Olá pessoal, boa tarde gente. Hoje a gente resolveu aqui vir tirar uns peixes, né? Eu tenho comenda de 10 quilos de peixe para um cliente e para outro eu tenho mais 10. E o gordinho vai levar 4 quilos, a Amanda vai levar alguns. Hoje não, hoje a Amanda não pega não, ela não se pita a dieta. E aí, o gordinho vai tirar ali, o gordinho está ali, mas seu roque, isso aqui é o futebol. Eita, uita, que chora aí. Quer botar? Quer botar a renda? É melhor com a renda. Rapaz, é peixe de punho. É melhor com a renda, quer ver a renda. Não, mas isso dá certo aí. É 20 quilos, Rodrigo. Ah é? É. Quer ver a renda, é melhor com a renda. 20 quilos é 20 peixe, seu roque. É, isso é melhor com a renda. Porque o futebol é 10, 10 e o gordinho é 4. A renda é uma renda, eu tenho a minha renda. É uma renda, não? É, eu tenho que ir. É, eu tenho que ir. O futebol. É, então, eu tenho a minha renda, eu tenho a minha renda, eu tenho que fazer. Eu achei como é que faz. Esse é o futebol, eu tenho que ir. Eu achei um futebol. Tá bonito, esses peixinhos. Tá bonito. Tá gordo, tá. Seu futebol, é que eu sou machuque, não é o futebol. É. Seu futebol, é um futebol. Não, não, não. Tá. Nem peixe, não. Não peguei nem peixe. Nem peixe nem me arroja, hein? Sim. Miga, gordinha, vai a quantidade que eu pego, né? Que pega e derreta cheia, né, gordinha? Eita 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 A gente vai fazer isso no arrago ou não? Eita A gente vai fazer isso no arrago ou não? Eita 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 Lindo Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Olha só, Amanda, que coisa mais linda, Amanda. Olha, lindo. Esse está bonito, viu? Pegar ali o balde, Rodrigo. Olha, gente. Esse daqui é de verdade. Olha só, lindo. É bom levar para lá, para separar. É, pese lá. Essa caixa de cachorra vai dar um peixe para trás. É, gente, vamos levar para lá, não é? Vamos levar para lá. Que coisa mais linda. Cresceu, viu? Cresceu, não foi nada. Cresceu, está lindo. Gente, estou igual uma idosazinha. Estou mancando toda uma idosa. Está bonito, viu? Cresceu, não foi? Cresceu. 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 Vamos levar para outra. Vamos levar para outra. Vamos levar para outra. Vou pegar essa peixe. Não tem direito aí, Galilinho. Se não der um quilo, não dá certo, viu? Acho que der mais de quilo. Mais de quilo aí. Mais de quilo. Um quilo e trezento, né? Não, bota o direito aí, Rodrigo, na caixa. É. Um quilo e trezento. Um quilo e trezento. Um quilo e trezento, né? Esse aqui também tem uma faixa de fio que é Rodrigo, pega mais de duas mãos, Rodrigo. Olha, dois quilos e meio. Então é um a um. 250 pelotas, 250 pelotas. Bota aqui dentro. Bota aqui dentro desse balde. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito o peixe. Pega um saco para mim. É o que eu digo, é preciso ter cuidado só. Para poder você ver uma riqueza dessa. Eu não sei precisamente. É brabo, brabo viu. Mas tem uma fulminha ali. Os peixes tem uma fulminha. Se não tivesse ninguém. Chega. Não do nada. Só que o peixe pegou. É por aí sem larga, hein. É por aí sem larga. Vamos lá. Nossa. Vai ficar um parinho para fazer um dos quilos. Os mil oito quanto pode ser. O que é aquilo? O que é aquilo? E aqui é um peixe. Vai dar um peixe que os outros. Não sei o que não vai ter aí. Porque o Jojo me deu um quilo trazer, não foi? Tá, tá bonito. Agora, Jojo, vamos levar o peixe para nós fritar lá. Agora espera, pessoal. Dessa vez nós faça certo. Nós vamos aprender a fritar. Dez peixe, porque esse aí vai estar mais de dez quilos já. Vamos ver quanto vai aqui. Pode botar, pode botar, pode botar. Pode botar. É que eu vou vender esse daí. Eu passei oito dias, vocês vêm aqui, estão vindo hoje aqui, mas eu não me assustei com o tamanho deles, como é que cresceu. Rapidamente, vim. Muito bom. Aqui mais um até o... Eu passei para o Sr. Roca. Vem cá. Sr. Roca, esse peixe... Vem, Sr. Roca. Esse peixe já está com cuidado dos peixes. Está com sete e meios. Está com sete e meios, né? Está com sete e meios, olha só. Mas está aí, Sr. Roca. Está com sete e meios, mas está aí um quilo... Sr. Roca. Quilo trezento, quilo duzentos e cinquenta. É. Está na média dele. É. Muito bom o peixe. Muito... Cresceu bastante. A semana passada... Faz oito dias que eu vim aqui. O peixe estava bem menor, mas tiraram, rapaz. Cresceram muito, viu? É. O Sr. Roca vai dar um alô para o seu pessoal, Sr. Roca? Eu não. Parece que ele não está mal lembrado, não. Olha, ele não está mal lembrado, não, Sr. Roca? Não. É mesmo, Sr. Roca? É. Pessoal, o Sr. Roca não quer mandar um abraço para vocês hoje, não. É assim, Sr. Roca? Bota o chapéu aqui, Sr. Roca. Olha para o pessoal, Sr. Roca. Bota a sua bagueira, Sr. Roca. Estou fazendo um dia de feliz. Um dia de feliz. Muito obrigado. É... O que tem, Sr. Roca? Bom dia. Algum bị por que Streetcar Regulado? Parece difícil. Um dia a fim de viajar... ? Esse aqui vai ser uma criação de peixe ornamental, isso é de um amigo meu que estava sem onde botar os fios a criação dele eu pedi para ele deixei ele trazer para cá, vocês vão acompanhar também os peixes estão bonitos, muito peixe bonito, ele vai começar a criar por aqui e vocês vão ver também, acompanhar isso ai Rodrigo, tem fava também? Tem, tem fava, vamos apanhar só, olha aqui os peixes, vai comer com peixe? Olha só o peixe, é só o talo, não é? Não, esse não é o talo E aqui pessoal daqui a, daqui a 30 dias começa aqui a tirar mais, não sei se é 14 mil peixes, mas tem aqui para tirar esses tanques todos né? Enquanto chega mais aqueles lá, quando terminar isso aqui chega aquele outro, então a gente faz uma... Então já estou preparado para mudar aquele peixe para pedir mais 14 mil para botar naqueles dois tanques que são os beçários Os beçários ele é muito importante, porque os beçários é onde você consegue manter o sistema sempre com o peixe, sempre vendendo o peixe para você manter Então a gente deve muitos beçários né? Tá certo aqui, estão tudo lotados Esse aqui também Esse aqui também Olha, olha Por aqui Esse lá que vocês viram que está um pouco para ele já viu? Não esquece da carreira Antes de mais, o menino já fica Um cabinho amolado né? Pois é, então é esse ai né? Um pedaço que eu queria fazer provavelmente que a gente se reuniu com o peixe Acho que ele morreu e dá pra saber que a gente ainda não é um cabinho Meu cabinho vai fazer estas montas Olha só Espeita o cabinho É só Fica mesma É só Tá Toda zona, toda zona, toda zona. Só os talos. Temos o talos e comem o meu. Ah, benção de Deus. Eu já tapo a forma de banana por aí, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá para lá. Vamos lá para lá um monte. Se quiser peixe para a mão. Se quiser peixe para todos. Eu só vi o talos. É só o talos, nunca vi o talos. Isso é bom pessoal. Ele fica o sabor do peixe muito gostoso. Também economiza muito na ração. Essas plantações que a gente faz por aqui, exatamente. Ajuda muito. E aqui está o panga pessoal. Esse é danado pessoal. Esses são danados, são bravos. Esses são bravos. Esse peixe aqui é muito gostoso. Um peixe grande. Não precisa de oxigênio. Ele está aí à vontade aqui de ter oxigênio nenhum. Muito bom de criar esse peixe. muito bom de criar um pescoço. E aí? E aí? Mas deu certo, não foi? Caiu bem devagarzinho O senhor vai no Brasil, o que a gente recebe? Agora manda o galego, vem pegar Cadê esse vó? Quer pegar na ponta? Não, o galego vem buscar E aí, ele é novo Quer ver? Ele já leva pra ter Vamos montar a marinha Que serra triste Olha a chamada Olha que essa banana é mais distante O que acontece com a banana quando tem distante? Nossa Maria Se tiver sequenta, ele começa a dar bem Bem amarelinha, né? É, bem amarelinha Tá bem madurinha Madurinha mesmo Então pessoal O vídeo de hoje é esse Tá ventando demais O vídeo de hoje é esse Fica tudo com Deus O que Deus derramou a chuva de bênção No lado de vocês Tchau, tchau gente